Um aumento de taxa pelo Banco da Inglaterra é possível este ano. Será que isso vai impedir que os consumidores procurem concessionárias? No ano passado, as vendas de carros no Reino Unido atingiram uma máxima recorde de 6%, em comparação com 2014, registrando o quarto ano consecutivo de crescimento. Os registros em dezembro chegaram a 180 mil. Mike Halls, diretor executivo da Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis, associou esses números à baixa taxa de desemprego, ao crescimento dos salários e aos baixos preços dos combustíveis, que permanecem abaixo de uma libra por litro. Além disso, os consumidores estão se beneficiando de taxas de juros baixas e cerca de 80% das vendas de automóveis novos foram realizadas com um pacote de financiamento. A valorização da libra diante do euro atraiu compradores, já que as importações da Europa ficaram mais baratas. A libra subiu 6% diante do euro no ano passado. Halls declarou, Se vocês tiverem uma matriz global, decidindo onde alocar a produção, o Reino Unido é uma opção comparativamente atraente e dá aos revendedores uma oportunidade para incentivar as vendas, o que ajuda a estimular o mercado. Ele também mencionou que os mercados emergentes, como a Rússia, a China e o Brasil, se acalmaram. E o Reino Unido é definitivamente um mercado para se empurrar à produção. A Volkswagen é responsável por cerca de 20% das vendas britânicas, mas outubro e novembro não foram os melhores meses para a empresa, após o escândalo de emissões. Entretanto, John Moylan, um correspondente da BBC, afirmou a Volkswagen parece ter aumentado as vendas de automóveis no Reino Unido em comparação com o ano anterior. Ele também acrescentou Embora um aumento da taxa de juros nos próximos meses possa fazer com que alguns compradores de automóveis pensem duas vezes, a indústria espera que as vendas totais de carros permaneçam estáveis este ano. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais notícias financeiras e entrevistas exclusivas. Até mais!